Bebe, deixa o like aí família, você está no canal das aparelhagens do Pará DJ Henrique Canal das Aparelhagens Lá vai, fogo! É o Big Show DJ! Bolsa! DJ Henrique Considerado, o DJ de maior prestígio da atualidade Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! Tá tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Me dá pra sentar na nove durante o treco Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na casa! Tá tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Me dá pra sentar na nove durante o treco Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando tudo em mim Não vou atrapalhar o tão plantão, vamos no bico de trás pra tu fuder meu concessão Canal das Aparelhagens DJ Ronaldo Maresinha, de Castanhal para o Pará DJ Railson, o único, o único DJ Henrique Eu reparei na peça que ele tava, eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha, me dá pra sentar na nove do bandido tá quebando Eu reparei na peça que ele tava, eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha, me dá pra sentar na nove do bandido tá quebando Eu fico toda excitada quando vejo ele assim, minha mãe choã nas coisas que pode mudar de frigate Vem, vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando É DJ moleque, bom Vem, vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando, colocando DJ Henrique Não vou atrapalhar o tão plantão, vamos no bico de trás pra tu fuder meu concessão DJ Ronaldo Maresinha De Castanhal para o Pará DJ Raílison O único O único Canal das Aparelhagens DJ Henrique Responça DJ Henrique Joga essa bunda por alto Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro piranha que hoje eu te pego bolado Vem de quatro piranha que hoje eu te pego bolado Joga essa bunda por alto Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro piranha que hoje eu te pego bolado Vem de quatro piranha que hoje eu te pego bolado Aqui é o DJ Alexander, esposa Mas esse é o Powerpix, caralho, só lança brava Dizinho Henrique! Vem Pitbull, vem Pitbull, vem Pitbull, vem vem É arrumado com muito desafio Lançando o caqueado da menina Eu quero ver muito gingado Seguro esse batidão Ela vem jogando o botão e o cabelão Faz o caqueado e joga o ombro pra frente É muita pressão, é muita pressão Agora as periquita intimida o ladrão Os Pitbull tão furiosos e elas botando pressão Tua postura de bandido, isso não me intimida Tua postura de bandido, isso não me intimida Vem Pitbull, hoje pra tuas bandidas 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 Vem Pitbull, deixa o like aí família Você está no canal das aparelhagens do Pará Aqui é o DJ Alexander, porra Vinci Ray na voz Dizirrique Gui no final da noite ela quer ir pra Minha cama faux santa lá em casa com essas amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver com o ato da balança Do tacarita vem aqui pra Forulanga buy not that lit ela quer ir pra Minha cama qua santa lá em casa com essas amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita Vem aqui pra Forulanga Vivica de 4 até 4 horas de例ão Tá por lá dentro, ela tira de dentro Tá por lá dentro, ela tira de dentro Tá por lá dentro, ela tira de dentro O menor aqui da tropa, fofo de 60 mesmo Tá pro lado, deu um tiro de tempo, tá pro lado, tá pro lado No final da luta ela quer ir pra minha cama Conta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vir aqui pra fora, lança No final da luta ela quer ir pra minha cama Conta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vir aqui pra fora, lança Canal das Aparelhagens Ela reala que o senhor perdeu a linha Tira a cozinha de uma de só, ela ficou desmortida Tidá, puxa Inchinq Se sogar puso tudo, puxa tudo de uma vez Messia com essa amigas era prolata, tá com o cheirinho Malala If it wasn't for you, I belong 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 Tid alohan que tá tocando Ela reala que o senhor perdeu a linha Tira a cozinha de uma desmortida Ela ficou desmonteada com o cheirinho da loló Ela puxa, 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 puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló If it wasn't for you, I'd be alone If it wasn't for you, I'd be alone If it wasn't for you, I'd be alone DJ Henrique! E a mulher se voltar E a noite eu viajar e falar Canal das Aparelhagens Vou pegar daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A IG Neto MT, esse é o DJ Pauli É a nossa história de amor Vou contar a minha história de amor DJ Henrique considerado O DJ de maior prestígio da atualidade Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com louco alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você tão perto ao mesmo tempo Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Vem amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A IG Neto MT, esse é o DJ Pauli A nossa história de amor DJ Henrique considerado DJ Henrique Super Deixa o like aí família Você está no canal das aparelhagens do Pará DJ Henrique considerado É na onda do piribau Que ela vai no pau É na onda do piribau Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Fogo Vota a boca, bota a cara, bota onde quiser Tô fumando chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Sinto com amor Porque sem amor as outras minhas Tenho noze, não, tenho noze, não Sinto com amor Porque sem amor as outras minhas Tenho noze, não, tenho noze, não Lá vai fogo 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 Pega, 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 pega no fogo Alô, DJ Henrique Canal das Aparelhagens Ela tem uma safadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Pega, 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 pega Ela tem uma safadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Fih, Henrique Essa é DJ Melri, produzindo o social Canal das Aparelhagens Lá vai fogo Esse é o momento Gargulho é vicoriçada Tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa DJ Henrique! O que é isso? Viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado O DJ tava tocando, eu não sei que tá parado O DJ tava tocando, eu não sei que tá parado Vira o lacinho, vira o lacinho, vira o lacinho Agora chama, chama, chama os cara doido Agora chama, chama os cara doido Caqueado de bandido, caqueado de bandido O brinho jogando, o brinho voltando O brinho jogando, o brinho voltando Vai fazendo o caqueado, vai pra lá e vem pra cá Vai fazendo o caqueado, vai pra lá e vem pra cá Esse jogador é caro, o passe dele é muito alto MCB é o BH, esquece Olha os pitbull na pista, olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista, olha os pitbull na pista Viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado O DJ tava tocando, eu não sei que tá parado O DJ tava tocando, eu não sei que tá parado Vira o lacinho, vira o lacinho, vira o lacinho Agora chama, chama, chama os cara doido Agora chama, chama, chama os cara doido Caqueado de bandido, caqueado de bandido O brinho jogando, o brinho voltando O brinho jogando, o brinho voltando Vai fazendo o caqueado, vai pra lá e vem pra cá Vai fazendo o caqueado, vai pra lá e vem pra cá Esse jogador é caro, o passe dele é muito alto MCB é o BH DJ Henrique Deixa o like aí, família Você está no canal das aparelhagens do Pará Levanta a mão pro alto, quem tá afim de rock Levanta a mão pro alto, quem tá afim de rock O DJ já te avisou, que não quer vir puta pobre O DJ já te avisou, que não quer vir puta pobre Tá doidão, tá travadão Tá doidão, tá travadão Empenhorou o celular, a pulseira e o cordão Empenhorou o celular, a pulseira e o cordão Eu estou nervoso, eu estou travado Eu estou nervoso, eu estou travado E vai fazendo o caqueado com o copo na mão E vai fazendo o caqueado com o copo na mão Tá doidão, tá travadão Ele tá doidão Canal 2 aparelhagens Caqueado com o copo na mão E vai fazendo o caqueado com o copo na mão Tá doidão, tá travadão Ele tá doidão, tá travadão É o dentinho, o PL e a voz do rock doido DJ Josué Levanta a mão pro alto Quem tá afim de rock Levanta a mão pro alto Quem tá afim de rock O DJ já te avisou Que não quer vir puta pobre O DJ já te avisou Que não quer vir puta pobre Tá doidão, tá travadão Tá doidão, tá travadão Empenhorou o celular A pulseira e o cordão Empenhorou o celular A pulseira e o cordão Tem aquele loop Que tá tocando muito Agora nas festas aqui Esforça Tenho teu computador Tô procurando na internet Não acha essa música Aqui é o DJ Alexander Porra E se você quiser voltar Pra sonar Um mais um É noite Quero a máquina do tempo DJ Henrique Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra sonar Um mais um É noite Quero a máquina do tempo Resetar nossos momentos Pra sempre eu e você Canal das aparelhagens DJ Henrique considerado O DJ de maior prestígio da atualidade O teu DJ do baile Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar E se você quiser voltar Pra sonar Como um Mais um É noite Entendi Henrique O tempo Esse é pra nossos momentos Pra sempre eu e você Canal das aparelhagens Tô te esperando Vem pra base da princesa Se representar Vai virar minha realeza Faço a posição Agora é contigo A trezentos por hora Vem acabar comigo A trezentos por hora Vem acabar comigo Vou brotar na treta Novinha Pega a visão Te puto as mania Pega o ladrão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te caducar E fazer o DJ Henrique Eu tô passando mal DJ Henrique tá tocando E o rock tá no grau Eu gosto muito disso Isso é muito legal Prêmio Obrinho No passinho do Puxa Engatilha Puxa Deixa o like aí família Você está no canal Das aparelhagens do bar Ai meu Deus Eu tô passando mal DJ Henrique tá tocando E o rock tá no grau Eu gosto muito disso Isso é muito legal Prêmio Obrinho No passinho do DJ Henrique tá tocando DJ Henrique tá tocando Não sei se você sabe Quem chegou na cidade Hoje um doido pra fazer Uma mega satanagem É o pop 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 live E te bota na pressão E te bota na pressão Sem maldade É só uma botada na botada na botada É só uma botada na novinha uma botada É só uma botada na novinha uma botada É só uma botada na novinha uma botada Olha eu na malu é você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver Quem você tá me quer Mas o teu pensamento me forneira Só uma botadinha o que teu pop vai te dar O corpo covisado vai te arrebentar Só uma botadinha o que teu pop vai te dar O covisado vai te arrebentar DJ Henrique considerado O DJ de maior prestígio da qualidade Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ Paulinho Canal das Aparelhagens Um dos DJs mais queridos da atualidade DJ Henrique considerado A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Canal das Aparelhagens DJ Henrique Que saudade Do circo de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasce de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Eu sou aqueles donde pode ser amor E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti